Então bora lá, rapaziada, que hoje eu e a Garota Shacketrix vamos passar por um desafio muito difícil. Fala aí, Garota Shacketrix. Então quer dizer que a gente vai ter que sobreviver em apenas um bloco? É isso aí mesmo. A gente vai ter que sobreviver em apenas um bloco, só que tem um mini problema, Garota Shacketrix. Por quê? Cada uma dessas ilhas tem algum NPC e normalmente cada um desses NPC é missões. Então tipo assim, pra gente zerar o apenas um bloco, a gente tem que completar todas as missões. É, galera, tem esse mini problema. A Garota Shacketrix é um pouco tímida. Ela adora gravar comigo, só que ela tem vergonha de ficar falando, então releva um pouquinho, né? Mas e aí, Garota Shacketrix, você está pronta? Beleza, então vamos começar, ó. É, vamos tentar... Oxi, eu acho que a Garota Shacketrix caiu lá embaixo, galera. Oxi, você estava lá pra cima? Ah, eu não faço ideia como você fez isso, Garota Shacketrix. Mas assim, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o tamanho da nossa ilha pra gente não sofrer. E eu recomendo a gente pegar primeiro madeira. Calma aí, ó. Você vai entender o porquê é bom pegar madeira, Garota Shacketrix. Porque assim, ó. Agora que eu peguei a madeira, é... Coloca em volta aqui, ó. Coloca... Ah, muito obrigado. Você é muito gentil. Beleza, né? Beleza. Aê! Ó, colocando assim em volta. Cuidado aí, cuidado aí. A gente consegue marcar qual é o primeiro bloco inicial. Então a gente sabe qual bloco a gente consegue estar quebrando. Só que assim, Garota Shacketrix, a gente tem um problema. O problema é... Você tem o Mini Tricks, né? Você consegue invocar o Alien. E eu não tenho nada, legal. Eu tô só o Crazy, mano. Eita, ainda bem que a fantasmática voa, né? Ainda bem que ela voa. Mas assim, Garota Shacketrix, a gente tem um problema e a gente precisa arrumar a solução. Que no caso é conseguir o meu Mini Tricks. Será que vai vir nesse baú? Eita, foi sem querer, foi sem querer. Será? Vamos ver, vamos ver. É, não veio no baú não, Garota Shacketrix. Cara, eu tenho umas ideias, ó. Aqui nas ilhas eu tô vendo que ali na frente tem o Encanador. Ali tem o Ben 10.000. E lá na frente tem o Kevin 11. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Mas assim, Garota Shacketrix, eu acho que ou o Encanador ou o Ben 10, o Ben 10.000, eles podem, talvez, me arrumar algum Mini Tricks ou alguma coisa. Mas talvez não. Qual você quer ir primeiro no Ben 10.000? Você acha que ele vai me dar um Mini Tricks? Ah, é verdade, né? Ele tá sem o Bill Mini Tricks dele, então a gente pode estar lá testando. Então vamos pegar bloco pra gente ir até o Ben 10.000. E você, mano, você tá preparado pra esses desafios, Garota Shacketrix? Beleza, eu quero ver, eu quero ver. Ó, eu tô fazendo aqui uma Crafting Table, Garota Shacketrix. Me dropa aí as madeiras aí, rapidinho. Vamos fazer assim, vai quebrando mais as madeiras, porque eu tô fazendo aqui a ponte, ó. Porque desse jeito aqui eu faço laje, e com a laje ela rende bem mais, ó. Se liga, eu consigo fazer 12 blocos com apenas 8. Aí a gente consegue chegar mais perto do Ben 10.000. Então vai quebrando aí, Garota Shacketrix. Enquanto eu tô indo lá pra ilha do Ben 10.000. Vamos tá vendo e... É, falta pouco, falta pouco, Garota Shacketrix. Cadê? Você tem mais blocos aí? Ela tá usando a Crafting Table, rapaziada. O que ela tá fazendo, eu não sei. Ah, muito obrigado, Garota Shacketrix. Muito obrigado. Jogar com a Garota Shacketrix é maravilhoso. Mas tem uma coisa que é mais maravilhosa ainda. Além de nós ter ganhado uma conquista de Super Cofre. E você sabe o que é maravilhoso, Garota Shacketrix? Eu vou deixar pra você pedir. Eu vou deixar, eu vou deixar. Fala aí, fala aí no chat. Aí, ó. A Garota Shacketrix falou pra deixar o like. Eu não sei porque ela não falou, galera. Ela poderia muito bem falar, mas ela é tímida. Mas ela deixou no chat. Então, vamos fazer assim, galera. Se vocês querem mais vídeos com a Garota Shacketrix, deixa muito o like e comenta. Garota Shacketrix. Que aí, desse jeito, ela vai tá aparecendo mais vezes aqui no canal. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Porque eu posto dois vídeos por dia e assim você não perde nenhum. Mas, beleza, rapaziada. Vou voltar aqui a fazer a ponte. Eu tenho que tomar cuidado pra não acabar caindo, que nem eu quase caí aqui agora. Mas eu acho que talvez com esses blocos aqui que eu tô na minha mão, eu consiga chegar no bem 10 mil. Ih, não. Faltou um pouquinho só de blocos. Olha, ela já deixou mais blocos aqui, cara. Caraca, muito bom jogar com a Garota Shacketrix, velho. Beleza, então, rapaziada. Eu acho que vai dar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Hum, faltou um bloco, mas eu consigo chegar aqui no bem 10 mil. Vamos, Garota Shacketrix. Vem, 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 Garota Shacketrix. Ô, Garota Shacketrix. Vamos aí, cara. A ponte tá feita. Cara, não, né? Vamos aí, vamos aí, garota. Ô, ô. Aê, vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que o bem 10 tem pra falar comigo. O único problema, ó, tomo cuidado. Não tá pronta a ponte, não. Tem um buraquinho aqui, ó. Mas só você pular. Garota Shacketrix? Galera, acontece, tá? Isso daí realmente acontece. Aê, dessa vez ela conseguiu. E temos aqui o bem 10 mil. Vamos ver o que o bem 10 mil tem pra falar pra gente aqui, Garota Shacketrix. Crazy 1007, vejo que você se tornou um encarador e também agora é assistente da Garota Shacketrix. Bom, como você não tem nenhum Omnitrix, eu vou te dar um presente pra você salvar. Pera aí, assistente não. Acho que a gente é parceiro. Ô, Garota Shacketrix, eu sou seu parceiro, não sou? Assistente não, né? Ah, beleza, então. Você viu, né, o bem 10 mil? Ela falou, né? Então, beleza. Pode dar meu Omnitrix aí que eu aceito. E olha aqui, Garota Shacketrix. O bem 10 mil, ele me deu um presente, cara. Ele me deu o Omnitrix reiniciado. E esse Omnitrix aqui, ó, ele tem vários aliens. Tipo, o Quatro Braços, que é bem bonitão. Eu tenho aqui o Chama. E tem... Você gosta da Fantasmática, né? É sua favorita, a Fantasmática? Ah, entendi. Toda vez que eu te ver, você tá invocando a Fantasmática? Mas beleza. Ô, Garota Shacketrix, eu acho que agora a gente tá praticamente bom, porque você tem o seu Omnitrix e eu tenho o meu. A gente pode, talvez, já começar a fazer as missões. O que você acha de ir na missão do Kevin, que tá aqui mais perto? Beleza, então. Eu acho que dessa vez aqui, Garota Shacketrix, calma aí. Ó, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Eu posso virar aqui, talvez, o Rat, que tem essa pata. E olha como o Rat quebra, ó. Ó, se liga. Toma. Da hora, né? Desse jeito eu consigo quebrar muito mais rápido aqui, ó. Ó, vamos fazer assim então, Garota Shacketrix. Eu vou fazendo a ponte até o Kevin 11 e você vai aumentando a ilha. Pode ser? É, você quer fazer a ponte? Beleza, você pode fazer a ponte então, ó. Vou fazendo aqui os blocos pra você então. Calma aí. Ó, vou te dar todos os blocos aqui, Garota Shacketrix. Aí você vai lá fazendo a ponte. Vou tá deixando aqui. Caraca, você faz a ponte muito rápido mesmo. Olha isso. Galera, a Garota Shacketrix é profissional, tá? Tem mais bloco aqui, caso você precise. Eu acho que nem vai precisar, Garota Shacketrix. Ela tá treinando PVP. Você tava jogando Skyroars, Garota Shacketrix. Badroars? Você tava jogando alguma coisa assim? Ah, então é por isso que você é tipo uma encanadora mestre do nível elevado, porque você tava treinando. Beleza. É, ela só não precisa... Tá, tem mais bloco aqui, ó. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Muito obrigado. Vamos falar com o Kevin, então? Ah, então você é o novo substituto do Tennyson. Quero ver se você é tudo isso mesmo. Te desafio pra uma batalha. Ô, ô, seu malandro. Você quer me desafiar pro PVP e tá olhando pra minha mulher? Sai, 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 sai. Tira o olho dela, tira o olho dela. Ô, ô, Garota Shacketrix, eu vou aceitar esse desafio, mas deixa só eu lutar com esse bunda mole, mano. Você tá gostando desse cara ficar te olhando assim? Olha aí, velho. É, você mesmo, ô, seu pilantra. Vamos lá, então. Vamos pra esse desafio. Nossa! Estamos aqui. Meu Deus do céu. E o Kevin11 tá bem aqui na frente. Você demorou pra pular, hein, Garota Shacketrix? Então, a gente vai ter que lutar contra esse Kevin11 que se transformou. Você confia que eu consigo? Demorou, então, Garota Shacketrix. Esse Kevin aí, mano, nunca mais vai ficar metendo louco. Porque agora eu vou me transformar no quatro braços, moleque. Vamos. Vem, Kevin. Beleza, mano. É pra você aprender a não ser talarico. Nossa, mas o Kevin é forte demais. Que isso? Ô, o Kevin é forte demais, cara. Mas, beleza, eu acho que eu consigo. Vamos lá, Garota Shacketrix. Eu acho que eu consigo. Calma. Beleza. Ela jogou o quatro braços aqui. O quatro braços aqui. Não, tá piando o Kevin. Aê! Caraca, Garota Shacketrix tá me ajudando. Beleza, Garota Shacketrix. Enquanto o seu quatro braços vai vindo aqui, eu vou mudar pro meu. Eu vou de diamante dessa vez. Toma. Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu e a sua quatro braços vamos conseguir derrotar esse Kevin11 aqui, cara. É o Kevin11 Supremo que a gente tá lutando. Ele é muito forte. Ele tá me arrancando muita vida. Mas, beleza. Com a ajuda da Garota Shacketrix eu vou conseguir derrotar esse cara, mano. Ele nunca mais vai ficar deixando ela com vergonha. Nossa, o único problema é que eu tô com fome, rapaziada. Com fome eu não regenero direito. Calma aí. Pega a comida. Ai, me ajuda aí. Beleza? Comer comida aqui. Sai fora, Kevin. Pega mais comida. Sobe, 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 sobe. Boa. Boa. Deixei o Kevin ali. Vamos comer. Calma, 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 calma. Nossa, o bom é que a Garota Shacketrix tá me ajudando muito aqui, velho. Come mais. Agora eu regenero, galera. Toma. Agora a regeneração vem como? Bonada demais, velho. Beleza? A gente tem que derrotar esse Kevin, mano. Só que ele tá muito forte, velho. Caraca, eu acho que eu nunca lutei contra o Kevin mais forte ainda, mano. Ele realmente quer roubar a Garota Shacketrix pra ele, velho. Ele tá dando tudo de si, velho. Vai, sobe, 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 sobe. Beleza? Sobe, 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 sobe. Daí fora, Kevin. Subi. Boa. Vamos comer. E beleza. Agora eu pulo. Caraca, esse Kevin aqui tá... Ele tá imortal, galera. Olha o tanto que ele tá apanhando de mim. Dá quatro braços aqui, velho. Vamos, quatro braços. Arrebenta. Bola, quatro braços. Você conseguiu, Garota Shacketrix. Você derrotou ele. Caraca. Vamos voltar, então. Vamos voltar. Ah, dá tapinha ainda. Dá tapinha ainda, parceria. Até que você tem talento. Segura isso aqui. É, Kevin. Agora pode passar o presente aí que você viu, né? Não aguentou, não aguentou. E nunca mais fica de olho aí, mano. Porque tá larico... Tá ligado o que acontece, né? E se liga, galera, o Kevin me deu simplesmente, mano, outro Omnitrix. E eu vou mostrar aqui pra você, Garota Shacketrix. Ele me deu o Super Carne Trix. Esse daqui, mano, ele é terrível, hein? Esse meu relógio dá medo, cara. É, você gostou, né, Garota Shacketrix? Mas assim, tem duas coisas que eu percebi, Garota Shacketrix. Uma delas, a gente não tem comida. Você percebeu isso? E a outra é que tem mais dois desafios. Aqui e da Ilha do Meio. O que você quer fazer? Você quer conseguir a comida e eu vou puxando a ponte pra lá, então? Pode ser, então. Eu vou ver se aqui tem o Ratch, porque se tiver o Ratch, eu já consigo quebrar rapidão. Ah, tem aqui o Ratch, ó. Eu consigo, ó. Pode deixar, ó. E ó, ó esse Ratch do Carne Trix. Da hora, né? Beleza. Eu vou pegar aqui os blocos bem rápido, Garota Shacketrix. Os blocos que você for pegando, vai aumentando a ilha. Ai, que susto! Boa, boa. Perfeito. Ó, eu vou pegando aqui uns blocos e já vou puxando a ponte. E você vai aumentando aqui a ilha e tenta ir pegando comida também, tá bom? Porque a situação aqui de alimento tá precária. E se eu aumentar a ilha, o alimento vai melhorar. Mas beleza. Ó, vou fazendo já aqui a ponte. Vou preparando. Tá, rapaziada. Eu acho que com esses blocos que eu tô aqui é o suficiente pra chegar na ponte do encanador. E eu vou ter que me transformar, porque senão é bem perigoso fazer ponte transformada. Mas beleza. Vou puxar. Ih, coitado do porquinho, mano. O porquinho foi pro céu, galera. Mas beleza. Tá, galera. Eu acho que eu já tô aqui na altura da ilha do encanador. É, eu já tô na altura. Só que eu tô fazendo a ponte um pouco torta. Mas não tem problema, não. E agora eu vou fazendo aqui no Butterfly Click e vai rapidinho aqui a ponte. Ou eu posso ir fazendo desse jeito aqui também, né, galera? Que vai bem mais rápido assim também, ó. Se liga. Essa daqui eu aprendi com a Garota Shacketrix, galera. Essa daqui, ó, é a ponte dos deuses, mano. Só quem joga muito PVP vai saber fazer essa ponte aqui. Beleza? Cheguei aqui na ilha. Perfeito, Garota Shacketrix. Deixa eu colocar aqui, ó, uma lá. Meu Deus. Meu Deus, Garota Shacketrix. Meu Deus, Garota Shacketrix. Ainda bem que eu tô com um alien aqui que sabe voar, véi. Meu Deus, Garota Shacketrix. Caraca, véi. Você quase, você quase mandou o Crazy 27 pra ralo, né? Tô voltando aí, tô voltando aí, Garota Shacketrix. Estou de volta. Ufa. Tá, agora eu vou fazer a pergunta. Você tem comida aí? Ah, era pra eu ver se no céu tem pão? Era isso mesmo? Lá não tinha pão não, mas aqui tem. Muito obrigado, Garota Shacketrix. Tá, vamos ver o que esse encanador tem pra falar com a gente, porque ele tá bem sério. Crazy, agora o 77 tem irmãos e eles estão dominando a cidade. Então vá com a Garota Shacketrix e derrote-os. Você viu, né, Garota Shacketrix? Então agora a gente vai ter que derrotar vários e vários 77s, que no caso é o robô, que é um dos primeiros vilões de todo o Ben 10, mano. Você tá pronta? Demorou, então. Vamos lá. Nossa. Meu Deus do céu, a gente foi teleportado, Garota Shacketrix. E eu acho que eu tô presenciando algo estranho. Eles estão brigando entre si. Caraca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, dessa vez, já que eu tô com esse novo Omnitrix aqui, eu vou de Enormossauro. Supremo. Vamos lá, Garota Shacketrix. Pulei aqui. Tá, vamos derrotar esses caras. Eu preciso pegar só os pães. Pão, peguei aqui pão. Caraca. Por que eles estão brigando entre si? Derrubei um. Beleza. Eles não estão querendo me bater? Caraca. Beleza. Vem. A sua quarto braço tá presa, Garota Shacketrix. Derrotei mais um. Olha lá, eles estão brigando entre si. Olha que bunda moles, véi. E eles dão dano bem curto aqui no Enormossauro, pelo menos. Vamos. Vou derrotar aqui mais um e beleza. Caraca, agora ele tá mirando em mim, galera. Agora ele tá mirando em mim. Olha lá, eles estão brigando ali. A Garota Shacketrix tá com um e eu tô com o outro. Beleza. Nossa. Ô, Garota Shacketrix. Sua quatro braços... Aê, boa. Tá ligeira. Tá mais ligeira que eu. Tá, falta poucos, Garota Shacketrix. Solta poucos. Vamos lá. Calma. Beleza. Tá, vamos derrotar, vamos derrotar, vamos derrotar. Beleza, falta só dois. Solta só dois. Eu vou ajudar a sua besta aqui. Eu vou ajudar a sua besta. Ela tá lutando contra dois. E aí, Garota Shacketrix, conseguimos, hein? É, perfeito. Tá, agora vamos ver o que o encanador tem pra falar aqui com a gente. Crazy, eu consegui te explicar essa missão. Eu vi o que eu vou fazer. O que foi, Garota Shacketrix? Tem algum problema? Eita! Então você quis recalibrar o seu Omnitrix? Caraca, ficou bem bonito em você, mano. Combinou, combinou. Cara, será que... Ó! Cara, calma aí. Deixa eu falar aqui com o encanador. Não, não, não faz isso. Não, Garota Shacketrix. Espera aí. Que isso? Calma, 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 calma. Tá, deixa eu ver o que o encanador agora tem pra falar aqui pra gente. Meu Deus, eu tô com pouca vida. Três coração, cara. Mas é isso não, beleza. Parabéns, Crazy, Garota Shacketrix. Vocês conseguiram resolver o terrível problema. Mas agora que a Garota Shacketrix evoluiu o seu Omnitrix, você também tem que evoluir o seu, Crazy. Pois o próximo desafio será mais difícil ainda. Garota Shacketrix, o encanador me deu um presente. Você quer ver? Ó, eu já tinha aqui comigo o Super Omnitrix, na real, o Super Calitrix. E dessa vez aqui, ele me deu simplesmente o estabilizador de formas, o Omnitrix do albido. Bom, o bom é que ele combina... Ah, você gostou, né? Você gostou. O bom é que ele combina com a minha skin, só que o ruim é que eu não gosto muito de reousar relógio de vilão, né? Mas beleza, ele falou que o próximo desafio vai ser o mais difícil, Garota Shacketrix. Pra ser bem sincero, eu tô com um pouco de medo. E olhando ainda pra ilha do meio, eu não consigo ver nada. Então eu não consigo saber se o próximo desafio vai ser... Ai, meu Deus. Olha lá, tá vendo? Vilgax e Malware. Os dois vilões mais fortes, cara. Nossa, véi. Você tá pronta, Garota Shacketrix, pra ir pra lá? Tá, eu não sei se eu tenho... Eu não tenho bloco suficiente, mas eu acho que eu posso arrumar isso daqui, ó. Virando sabe como, ó. Vou me transformar aqui no Aproplexiano. Vou virar o Supremo, que é mais forte. E olha isso daqui agora, Garota Shacketrix, pra pegar os blocos, ó. Toma, 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 toma. A gente vai conseguir... Ai... O quê? Olha que da hora! Prat quebra até pedra na mão! Caraca! Isso é insano. E isso daqui eu não sabia. Ele quebra tudo na mão aí, como se fosse uma picareta de diamante. Da hora, né, Garota Shacketrix? Você quer ir fazendo a ponte, ó? Vou te jogando aqui os blocos aqui, ó. Toma aí, ó. Acho que com esses blocos aqui, talvez já dê pra chegar lá. Só toma cuidado, porque eles estão bem ali na ponta ali, bem na beirada da ilha. E eles é muito forte, Garota Shacketrix. Muito forte mesmo. Mas a gente consegue derrotar eles, eu tenho certeza. Até porque a gente é uma equipe. Ó, vou te dar mais blocos aqui, Garota Shacketrix, caso você precise. Caraca, Garota Shacketrix, você tá pronta pra esse desafio? Esse daqui vai ser difícil, vai ser difícil. Mas beleza, já que você falou que tá pronta, tá me dando confiança. Vamos aí. Cara, eu já vou procurar o alien que eu quero, galera. Porque aqui tem, tipo, vários, tipo, esse friagem aqui. Ô, com essa regeneração aqui absurda. Calma, Garota Shacketrix, pula ainda não, pula ainda não, pula ainda não. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou virar de novo aqui o apoplexiano. Porque eu pensei em algo. Você tem os aliens que lutam por ti. Eu não tenho. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. E vou tentar fazer, pelo menos, Garota Shacketrix, algumas espadinhas de ferro. Até porque eu tenho bastante ferro aqui comigo e também tenho carvão. Ó, vou fazer aqui, ó. Uma fornalha. Por que você bateu na minha mão? Meu Deus, Garota Shacketrix, você tá doida. Mas tá bom, ó. Vou deixar aqui, ó. Esquentando aqui os ferros. Pra conseguir pegar aqui a minha espadinha. Você quer uma espada também? Acho que eu tenho espada pra fazer pros dois. Beleza, então. Vou te dar uma espada. É só esquentar aqui, ó. E a gente faz uma espada pros dois. Isso aí. Pode bater palma aqui. A gente é uma equipe. Ó, vou fazer aqui primeiro a minha espada. E agora, se já tiver ferro, eu vou fazer a sua espada. Mas tá faltando só um ferro. Então, pera aí. Prontinho aqui, Garota Shacketrix. A sua espada está feita. Tá aí, ó. Ah, eu peguei. Tô, 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 tô. Essa espada aí, ó. Pegou? Aê, vamos lá, então. Ai, calma aí. Antes de nós ir, deixa eu já escolher o meu alien. Porque aqui tem muito alien, velho. Tem metanozinhando. Eu tô pensando em com... Ó, vamos fazer assim, ó. O que você gostar, você dá um tapinha, tá? Ó, tem aqui o Friagem. A gente tava pensando em com ele Supremo. Ou eu tava pensando... Não, o Enormossauro eu já usei. Talvez tenha esse Supremo, mas ele não é tão forte. Então, não compensa usar, não. Mas tem um aqui que eu posso estar usando ele. Eu só vou procurar aqui o nome. Nossa, e o Quatro Braços Supremo. Nossa, esse? Quatro Braços Supremo? Você gosta do Quatro Braços, né, Garota Shacketrix? Beleza, então. Vamos lá. Tô indo já de Quatro Braços Supremo. Ai, 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 ai. Cadê minha espada de ferro? E eu vou pegar aqui meus pães. Calma aí, deixa eu pegar meus pães. Já tá indo, Garota Shacketrix. Só o Ternomossauro, só o Ternomossauro. Vai, 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 vai. Que o Ternomossauro é muito forte. Pulei aqui. Já tô lutando com o Vilgax. Ai, tá. Dá pra lutar com o Vilgax. Oh, o bom... Ele tá indo atrás de você, o Mauar. Solta o seu alien, Garota Shacketrix. Luta contra o Mauar que eu luto contra o Vilgax. Eita, ela tem o Alien X. Mas o Alien X nem sempre funciona. Toma cuidado, toma cuidado, Garota Shacketrix. Qualquer coisa, você usa bloco e sobe em cima de bloco pra ele não te acertar. O Alien X nem sempre funciona, ô, Garota Shacketrix. Ai, você tem que conseguir falar com o Bericus e com a Serena. Toma cuidado. Vai, vai, vai lá. Será? Será? Eita! Eita! Você viu isso? Nossa! Mentira. Eu quero ver isso. Eu quero ver isso. Mentira. Bate mais uma. Mentira. Nossa, mentira, Garota Shacketrix. Você vai conseguir... Mano, mano. Você conseguiu derrotar o Mauar sozinha. Cara... Mano, palmas. Palmas aí pra Garota Shacketrix. Palmas pra Garota Shacketrix. Caraca, galera. Eu e a Garota Shacketrix conseguimos sobreviver em apenas um bloco. Bom, ô, Garota Shacketrix. Se tiver uma parte 2, quantos likes tem que bater? Aí, galera. Com mil likes, a gente faz uma parte 2 entre Crazy 1007 e Garota Shacketrix no apenas um bloco. Então, deixa o like.